Olá amigos do canal Chate Paraíba, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos fazer um passeio aqui nas ruas do centro de Campina Grande Ok, vamos ver o comércio movimentado A gente já fez vídeos ao domingo quando não tinha movimento Hoje a gente vai passar nas ruas do centro em movimento Então acompanha aí, se você gostar já deixa teu like Comenta, compartilha o que pra gente tá crescendo Então nos acompanha pessoal É isso aí pessoal Ah, não esquece de nos seguir lá no Instagram O centro de Paraíba 1, é isso galera? É isso aí Então vamos ao passeio Pessoal, estamos saindo aqui de casa Pegando a Almirante Barroso Que é uma das avenidas bem importantes aqui de Campina Bem movimentada Ela liga o centro aos bairros do Portal Sudoeste Boa do Acongó, Nova Cruz Santa Cruz aliás Cruzeiro Jardim Paulistano Então aqui a gente tá passando Na antiga que a gente conhece aqui como a linha do trem Lembrando que é um sábado de manhã Isso, fechou aqui Então aqui na frente nós tínhamos O Hospital Pedro I Ao lado, à esquerda Vai ser um centro de comando Estamos construindo aí Centro de comando de tecnologias Aquelas coisas lá de câmeras Então vai ser aqui E funcionou também Aí era A delegacia Funciona, né? Não, aqui funcionava Aqui era a delegacia Sim, agora é o Batalhão, né? Sim, aí entendi Por trás desse prédio aí É o Campo do 13 Então pessoal Aqui a gente tá deixando o bairro do 40 E Chegando aqui Atravessando já é o bairro do São José Isso aqui é o bairro do São José É os hospitais Constituição aqui Aqui por trás é o Campo do 13 Vou mostrar pra vocês Como é bem próximo Onde a gente mora Do centro Não, aqui é o HU Esse prédio aqui É outro hospital É outro hospital Aqui é o Hospital Universitário Olha a placa dele É Isso aqui pertence ao UFCG Aqui na frente é a Antiga Universidade de Comunicação Sim, aqui é É Que o prédio tá fechado hoje Eu acho que não tá fechando nada, né? É Só que já tem vídeo A gente já passou por aqui É Nessa avenida aqui E a Não perde Hoje tem jogo do Campinense Decisão da Série D As ruas estão enfeitadas aí Da camisa do Campinense Aqui é a Praça do Trabalho A igrejinha A Praça do Trabalho É Pronto, aqui a gente já vai chegar Sair de São José E chegar no centro Lá pra casa Pra o centro de carro É menos de 10 minutos Se não tiver muito trânsito Dá uns 5 a 6 minutos E vindo a pé Em torno de 10, 15 minutos Dá uns 15 minutos a pé Aqui na frente O Parque do Açú de Novo E o Parque do Açú de Velha Lá de esquerda Era o Açú de Novo E lá de esquerda E lá de direita O Parque do Povo Tá até no circo aí É onde eu colo É o maior São João do Mundo Olha a pirâmide Aquele prédio ali Tá aberto ali o sinal Aí na frente tem o Hospital do Eclipse É, esse do lado de esquerda Esse prédio aí E esse do lado direito É o Hospital do Campinho Esse prédio Vai subir aqui na rua 13 de Maio Hoje é sábado pela manhã Então tá bem movimentado aqui O centro É, passamos aqui com vocês Em um domingo Não tinha movimento Muitos até falaram Ah, não tem carros Então vamos ver agora Como é bem movimentado Durante a semana Ou durante o Dias de movimento Essa é a igreja aqui, ó É a igreja central Congregacional Ela é bem antiga essa igreja Peraí que não deu pra ver O todo Aqui já é 13 de Maio A rua É isso, cara? Isso, aqui é a rua 13 de Maio Esse aqui era o restaurante Vila Antiga Que hoje é Urca Grill É bem conhecido E aqui, Ricardo? Aqui é a Arca de Titão É uma feira, né? É Aqui na frente Esse prédio aí Pintado É o Ante Capitólio Era o cinema Era o cinema de Campina Que hoje não está em uso, né? Precisa ser restaurado Mas É isso? É, hoje ele Corre isso e cair É isso aí Tem projeto de restauração Mas Não sai de papel Ficaria outra Se fizesse alguma coisa dele Aqui é a praça Clementino Procopio Não é isso? Aí é a praça Clementino Procopio Ali na frente É a igreja Batista É a primeira igreja Batista Aqui no Campina? Não, elas são conhecidas como primeiras igrejas Batista Em qualquer lugar Entendi Aqui já é o centro da cidade Vamos entrar aqui Aqui é a Secretaria de Saúde Não Aqui a gente já vai entrar Aqui a gente já vai entrar no comércio Poste saúde do centro do PSF Aqui a gente vai entrar no comércio Essa é a rua Venanço Negra Está bem movimentado hoje Hoje já está em clima de Natal Ainda não Então que já tem coisa nas lojas? Ah, mas não está ainda não Mas o comércio está É o clima de compras Ah não, caralho de vara Aqui tem muita ótica, né? Decida, meu caralho Aqui ao lado é a Calçadão da Caduz Vieira Olha aqui Filma aqui Como está movimentado Conhecido como Calçadão dos idosos, né? É Aqui é onde o pessoal mais É para todo mundo Aqui tem apresentação de artes E o pessoal faz shows Na lotada É difícil você encontrar uma vaga aqui Para estacionar Olha o cara em controle Milagre Se você tiver sorte Essa porta aqui Antigamente era fechada Aqui na frente tem os bancos Ali não tem aquele bloco laranja ali Era o que, Ricardo? Antiga feira de... Aqui era Feira de animais Antigamente Nessa região aqui Não era aqui Nessa área toda, né? Nessa área toda Dos blocos Essas ruas aqui Mas isso é bem Antigo Nos anos 800 Por aí 1800? 1800 e alguma 1890 e pouco por aí É tempo mesmo E aqui é a rua Marcel Pinheiro Que é a famosa rua Do comércio Então aqui É a principal rua De... Onde tem todas as lojas Esse prédio aqui Ao lado onde tem esses chineses aí Funcionou as casas pernambucanas A gente... É... Fez um vídeo lá de Rio Tinto Falando das casas pernambucanas Que tinha sido Construída pelos Lunders Ou seja Abertos pelos Lunders Funcionava aqui A loja Ó A gente vê ainda A... Porque ele é... Perdeu muito Mas Arte decor As construções de arte decor Agora tá... A loucura que eu trouxe No sábado No sábado E ele está em ano também E aqui? Os maiores conjuntos de arte decor Era localizado aqui Aqui em Campina Aí foi a casa de... Do prefeito Cristiano Lauritsen O cara responsável pela Chegada do trem aqui na Nossa cidade E trouxe também Muito progresso E aqui o comércio em pleno funcionamento Já teve época E você nem conseguir nem andar aqui De tanta gente Principalmente em dezembro O mês de dezembro O mês de junho Que era São mês de festa Então O comércio aqui É muito forte Já foi mais Antes quando as cidades As pessoas já As cidades vizinhas Sei que o vizinho Vinha fazer compras aqui O comércio era muito grande Tinha loja de tudo Mas aí depois Os comércio das lojas Aliás Já as cidades pequenas Foram crescendo E diminuiu mais O fluxo De pessoas Que vinham fazer compra Aqui na Na cidade Mas antigamente A maioria das cidades Vinha fazer compras aqui Então a gente vê aí Bastante Bastante lotado É porque os carros não Dá pra gente Ver as calçadas Mas Tem bastante gente Olha Essa aqui Onde funcionou A farmácia Diz que não é como Mais bonito Esse Essa arquitetura Hoje são Seis Seis de novembro De dois mil e vinte e um São dez horas de amanhã E aqui nós vamos Terminando De passar aqui na rua Marcel Pinheiro Tem muita gente de fora aí Que gosta de De vir de campinha De rever a cidade Então vai se deliciar aí Com Com esse vídeo Com esse pleno funcionamento É Só bater perna aqui É bom demais Aí na frente A questão de história É Funcionou O comércio de bato azar Depois foi destruído Demolido E Depois construído O Grupo Salão de Lucena É Já em estilo eclético E ele mantém Hoje Funcionar aí O Museu Museu de Arte Assista Tobriand Já funcionou O prédio da reitoria Mas ele mantém Ainda o mesmo prédio Da época do grupo Minha construção Do grupo Salão de Lucena Aqui de lado É o que Calinha? Aí a antiga câmara A antiga câmara Dos vereadores Foi biblioteca É foi biblioteca Que hoje é o memorial Memorial, né Memorial de Esqueci o nome E ali na frente Era o grande hotel Esse que é a administração Hoje Isso que foi prefeitura Hoje é a administração Prédio de finanças Se não me engano Isso, é isso mesmo E aí Já se hospedou A IJK Quando era hotel E aqui vamos pegar A Floriano Peixoto A Avenida Floriano Peixoto Vamos passar aqui Com vocês Ao lado da igreja Catedral Aqui era o antigo Bom preço E aqui era onde foi A cadeia, né Esse prédio amarelo Aqui é a catedral E aqui descendo Ao lado da catedral A gente Chega na feira Na feira central Aqui funcionou O antigo Esse azul Era o maternal da Mônica Aqui Essa parte todinha Eu era louco Pra estudar aí Quando era criança Quem lembra aí Pessoal Quando era o maternal Da Mônica Era a escola Tinha uns brinquedos Era Era em cima infantil Depois Funcionou Monte Sião A escola Monte Sião Aí repartiram Funcionou Outras coisas hoje E aqui já É a rua da feira O Afonso Campos Aqui na frente Já tem a feira central A entrada Pra feira Aqui tem vídeo No canal Isso Nesse dia A gente vai na feira Novamente, né Calão? É Vamos filmar Pra vocês Na feira Hoje é Hoje é bem movimentado Geralmente não dá Pra gente Ir no sábado Filmar Porque é bem Movimentado Então aqui na frente A entrada pra feira Como eu falei É bem movimentado A gente não Não filmou Por conta da Da pandemia A gente evita As aglomerações Mas esse A gente vai pegar Na semana Se bem que na semana É bem fraco O movimento Mas eu gosto muito De feira Gosto demais Eu também De visitar a feira Aí lembra a minha foto De ir pra feira Tá filmando, cara? Tô sim Então aqui Vamos entrar na Essa rua aqui Que me foge A memória Aqui o nome Dessa rua Você quer a rua Por trás De um antigo Bom preço, né? Isso Mas tem um nome Tem um nomezinho É Cara Esqueci o nome Dessa rua Eu coloco Aqui embaixo Ah, eu acho Que é a Pelegrino De Carvalho É isso mesmo Rua Pelegrino De Carvalho Era uma rua Que não era Muito movimentada Pra começo Mas agora Ela tá Ficando bem Movimentada Quem lembra Aí na frente Tinha o É a feirinha de frutas Hoje eu acho Quase eu não vejo As pessoas chamando assim Feirinha de frutas Mas porque Tinha muita Muitas Muitas lojas De que vendia É frutas Aí depois passou Pra arca Que é aqui Arca Catedral Essa aqui de lado Onde vende frutas Pessoal Tem bares Restaurantes Populares E aí na frente Onde tem essa árvore Que é lindo Eu acho bonito Isso aqui Antigamente Ainda tem Barracas Que vende frutas Mas antigamente Era todo 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 Esse espaço Aqui Isso aqui Era Ah e essa rua Que nós tínhamos passando Antigamente Era conhecida como Rua da Imboca Imboca Quer dizer saída Só tinha essa saída Aqui Que ia pra Pegava aquela estrada Aqui pra Marinho Pra Massarandu Aqui a rodoviária Velha Muita gente Já deve ter desembarcado Daqui Pra Embarcado aqui Pra Pra o sul Sudeste Outros estados Agora é só Intermunicipal Né? Os ônibus Intermunicipais E aqui Como é Nessa rua Recado Que eu só Escutei Aqui é a Baranduabiaí Rua da Alacante E eu só ponho Essa sim A Baranduabiaí E é bem Movimentada também Nessa aqui Ainda É a rua Que funciona Nas eletrônicas Isso Tem diversificado Já tem Tem colocado Lojas também De outras coisas De sapatos Por exemplo Mas antes era só De roupa De terceiro Mas antes era só A rua das eletrônicas Assim como eu estava Eu estava falando Essa rua Era a rua Da Imboca Que ela ia sair Lá na Sede Para Massaradoubo Que antigamente Era Era a estrada Era a lagoa grande Dos prós Marinho E para a feira De gato Do marinho Por isso que Tinha esse nome É bem movimentado Que é bem movimentado Que é só Passa Não sei se Nas coisas Na faixa E você tem que Estar atento Que essa Praça Aqui é já A 7 de setembro Que a gente Vai voltar E passar com vocês Lá na praça Na praça Da bandeira Essa é a 7 de setembro Né? Quando eu entro Ali para o bloco Passa o do outro lado 7 de setembro A rua dos bancos Isso Aqui a gente Já deu Deu um giro geral Aqui no No comércio Campino É aí o monumete De homenagem A João Henrique Então já tem vídeo Aqui no canal Que eu falo Sobre João Henrique Esse prédio Aqui da frente Esse azul Sim Hoje aqui A gente tem intenção É só mostrar O comércio Como está movimentado A cidade Agora é galadinho Pessoal É Funcionou a casa Vênus aí Já funcionou Várias coisas Agora tem uma loja De roupa De ótica Loja de sapato Tinha funcionou aí Tem outro bloco ali Tem as bolas particulares Geralmente Geralmente esse movimento Aqui é o sábado Vai até A loja fecha de uma hora É mas no meio dia Até meio dia Está bem movimentado Isso Tem algumas lojas Assim Depois de meio dia Elas começam a Declinar o movimento Hoje a gente roubou Mais famosa Às vezes ainda dura Até duas horas Que é TGT Estou comprando aí Não Estou falando Do movimento Nas ruas O movimento Só está em meio dia Nesse prédio O Banco de Santander Funcionou O Banco Paraibã Que era o Banco Paraibã Mas não existe mais não Não Ok Até que essas aves Você passa Embaixo da sombra Já Você sente Que até o ar-condicionado Do carro Referece com melhor Então Como eu falei Hoje tem jogo Campinense Aqui é o lado CAD Escola CAD Ainda funciona Hoje Olha as camisas Do Campinense E ali atrás A loja do 3 Onde é a loja do Campinense Funciona no próprio Estado Mas funcionava em cima Em cima da do 3 Mas hoje não está funcionando não Ah tá Quer dizer Eu não sei se ainda funciona Mas era Era em cima Da loja do 3 Funcionava do Campinense Mas acho que eles estão Com loja própria Agora no próprio Estado Talvez é com força Quando esse vídeo for Ao ar Já tem acontecido A final Que é Campinense E Aparecidense Quem sabe Não sei se é de Goiás Esse time Quando passar esse gol O Campinense ganhou Ou não Eu coloco lá O resultado Se o Campinense Foi campeão da Série D Ou não Ou foi vice Então aí ao lado Funcionava o anti-play center Era negócio de videogame Sim Ou era aqui que funcionava o De games Negócio de jogos De games Olha aqui ó Começa Mas começa Aqui mais Tá tendo uma feira de flores Aí de Olambra Aqui na praça É Todo ano tem Na praça da Bandeira Isso Então essa aqui é a praça da Bandeira Ela é bem movimentada Ah pessoal Hoje nós já estamos no final Da Da florada Dos IPs E eu mostro pra vocês Esse aqui são vários IPs E esse ano eles floraram Lindamente Semana passada Divinamente Semana passada Ele Florado dura em torno de uma semana Duas semanas Só tem o restinho Ainda tem os restinhos Das flores É Olha a demora lá Vai abrir aqui E aquele carro não saiu de lá Aqui os prédios Dos Correios Olha aqui a praça Praça da Bandeira Correu aqui A Escola das Jamas Só aqui a praça Mostra a praça A Escola das Jamas A Escola das Jamas É grande E no sinal hoje Estão fechando tão rápido Fecha Campina que é uma cidade Muito boa De se morar O pessoal Bem acolhedor Eu mesmo gosto De morar aqui Em Campina Aqui nós estamos passando Aqui nós estamos passando Aqui ao lado Do Anticatória Quem já assistiu Quem já assistiu muito De filmar Comenta Aqui ao lado Se você não Escola de Inglês Foi aqui que eu Foi aqui que eu fiz curso de Inglês Então a gente está aqui descendo na ilha de Neujofle Essa aqui vai direto para o sul de Velho Esse era o percurso antigamente que as pessoas faziam Quando eu ia para o trem Ia nessa aqui Ia direto aqui Eu vou entrar aqui Pessoal Esse foi um pequeno vídeo Que a gente fez aí Do comércio Para mostrar para quem está longe Aí Matar a saudade um pouco Então se vocês gostaram Já deixa teu like Ok Comenta aí Se tiver alguma história Sobre Campina Algum fato Relata aí para a gente Então um abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Abraço pessoal Até a próxima